Seis nomeações em um dia só. Eu fiz o cadastro, quando foi homologado, foi oito dias. E oito dias eu já recebi. Porque aconteceu a homologação e tudo, e eles mandaram em um dia só. Achei. Agora deu. Boa tarde, professor. Eu não aguento. Imagina, você é uma guerreira. Tenho certeza que é a primeira vez que você está falando isso. E você já aprendeu, como aconteceu na perícia contigo. Você não tinha experiência nenhuma, correu atrás, aprendeu, está aprendendo, e está me mandando laudos maravilhosos que eu estou muito orgulhoso de você. Então, em primeiro lugar, parceira, boa tarde. Que Deus te abençoe. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho estupendo. E eu já falei muito. Agora eu vou deixar você falar que você é professora hoje. Eu não sou ninguém aqui. Eu sou apenas um telespectador. Minha parceira, quem pediu para você estar aqui no Instagram, não fui eu não, tá? Quem pediu para você estar aqui, Lacema, foi o próprio aluno que nós fizemos aquele primeiro bate-papo lá pelo Teams. e a galera, não, professor, vamos fazer pelo Instagram que a gente quer ver ao vivo. Não fui eu, tá? Eu estou só cumprindo ordens aqui, tá? Para você, como gostaram de você, menina. Lacema, Lacema, se apresenta aí para a galera, de onde você é, teu nome, me conta um pouquinho de você, meu parceiro, que eu conheço. Agora, quem vai te conhecer e quem vai te contratar, porque eu já estou assinando embaixo para contratar essa moça aqui, para poder, com certeza, para os trabalhos dela como perita, porque para mim, é uma das melhores alunas que eu tenho. Lacema, que é você, professor? Então, eu sou Lacema Santos, moro aqui em Sergipe, fico aproximadamente, mais ou menos, 72 quilômetros da capital sergipana, né, Querecaju. E, bom, eu sempre curiosa, sempre fui estimulada para estar buscando conhecer as coisas, aprender um pouquinho dali, um pouquinho daqui, galgando sempre o meu espaço de forma profissional e honesta, né, sempre o incentivo da minha mãe. E aí, em um certo dia, eu estava procurando que eu precisava de um recomeço, de um vira-volta, porque tem cinco meses que eu teria minha mãezinha, como já falei para o professor. E aí, me deparei com uma chamada comecei a participar do workshop, né, me interessei muito por essa carreira, né, que é muito bom poder ajudar a promover justiça, né. E aí, me encantei, após o workshop, fiz todos os esforços que eu pude, e, afinal de contas, eu parada há cinco anos fora do mercado, e me empenhei. E até hoje, né, estou sempre devagarzinho, com muita paciência, perseverança sempre, muita fé em Deus, e estou tocando o meu barco, cada dia um pouquinho mais. E me conta uma coisa aqui, minha parceira, você era da área do direito, você fez advocacia, se formou na área da justiça, ou não? Não, professor, nada, não conhecia de perícia nada. Olha, eu escutava perícia, paciência médica, tudo, mas nunca, sabe, nunca soube, né, que teria esse campo para atuar, e que eu poderia, né, eu sou graduada em administração, mas mesmo com todo contato, eu nunca ouvi falar, e que pudesse ser sem concurso, né, e poder estar mostrando o meu lado profissional sem precisar de passar de um concurso, me chamou muita atenção, e estou aqui a cada dia buscando mais conhecimento. E me fala uma coisa, parceiro, como é que você me descobriu? Porque a gente não se conhecia, a gente se conhecia só de forma virtual, através do Telegram, do WhatsApp, enfim, de e-mail, mas como é que você me descobriu, parceiro? Então, eu estava num momento muito difícil, procurando alguma coisa para começar, para recomeçar, a trabalhar, voltar para o mercado havia essa necessidade de me aperfeiçoar. E aí, eu navegando, recebi um chamado, não me recordo bem se foi no Google que eu estava pesquisando ou se foi no YouTube. E aí, eu entrei, quando eu vi a chamada, disse, bom, eu vou investir nisso aqui, eu gostei, vou investir, há um risco de dar certo 50% para cada lado, então, eu preciso de fazer alguma coisa. E aí, tomei a atitude, participei do Rostop, para o futuro, acabei me escrevendo e eis-me aqui. Opa, me diga uma coisa, parceira, quando, você tinha algum receio da ser, porque normalmente as pessoas, quando ela começa uma nova carreira, ela recomeça, como você mesmo bem disse, as pessoas têm um certo receio, né, de recomeçar, porque você começa a entrar, você sai da sua zona de conforto e começa a entrar num campo totalmente desconhecido. E como você bem frisou, você não é da área do direito, não é advogada, nunca tinha feito um laudo pericial, nunca tinha atuado, assim, de forma ativa para a justiça. Qual o receio que você teve, minha parceira, de entrar nesse campo escuro, que até então você não conhecia, e com a tua luz você iluminou, né? Mas, antes de você ter iluminado, você olhou e falou, meu Deus, qual foi o teu receio? Então, era aquela coisa, né, de se lançar, de precisar descobrir um novo, mesmo causando medo, mas eu precisava de seguir, de fazer alguma coisa, né, e o receio era aquele, eu vou entrar, eu não sei nada, mas eu tenho que descobrir, e para eu descobrir, eu preciso de me lançar nesse curso, e aí, me joguei e estou buscando conhecimento. Opa, que bom, que bom. e parceira, tinha alguma coisa que normalmente os alunos, assim, o ser humano, de um modo geral, ele acima, e você é um exemplo, porque você é uma guerreira que sempre lutou e está lutando, então por isso eu tenho muito orgulho de você, né, nada caiu do céu para você, nada caiu do céu, você sempre buscou muito, né, isso é um orgulho para mim, como professor. E me diga uma coisa, porque normalmente as pessoas, elas se bloqueiam no primeiro obstáculo que elas têm, sabe? No primeiro obstáculo, lá, depois eu faço, ah, deixa virar o ano, o ano que vem é que nem regime, sabe? O ano que vem eu começo, né, enfim, aquela coisa toda. Tinha alguma coisa que te bloqueava, parceira? Como você venceu? Alguma coisa que te bloqueava para você ir para essa nova profissão? Para você ir para aquele caminho? Tinha alguma coisa que te segurava? E se te ir, como é que você venceu isso? Me ensina, nos ensina isso. Seria assim, aquela questão do medo, né? Mas tudo que é novo nos causa medo. Mas nós precisamos de dar um passo, de remover a pedra. Se o medo é a pedra, a gente tem que remover e seguir, né? Então, o que me impulsionou é justamente por não conhecer nada, querer aprender. E aí eu fui à frente, né? Foi o conhecimento que você foi atrás. Esse foi o que te instigou mesmo a buscar, a vencer esse medo. E a palavra que você usou me lembra muito do professor Cortella, que ele fala a diferença de medo e pavor. Que o medo é maravilhoso que a gente tenha, porque o medo nos deixa alerta. E o pavor nos bloqueia. Então, ele faz essa distinção. Então, você usou a palavra correta, muito bem colocada, Eracema, de exatamente usar a palavra medo. Porque o medo, ele é muito bom. Mas você não se deixou bloquear. E você realmente não teve o pavor. Porque o que eu vejo, Eracema, alunos meus que têm um potencial gigantesco. Só que eles se deixam influenciar pelo pavor. Perguntinha entre nós aqui, ninguém está ouvindo, tá? Teve pessoas negativas que chegaram para você e falaram assim, esse negócio não está com nada, não. Você não nasceu para isso. Deixa para lá. Teve, parceiro? Não, professor. Graças a Deus, não. Porque eu estou caçada de pessoas otimistas. Foi muito pelo contrário comigo. Quando eu falei que estava fazendo as pessoas me incentivarem a continuar porque eu era responsável suficiente para poder estar nessa área. Graças a Deus que foi da boa. Me deu mais apoio. Me deu mais apoio. A gente tem que estar sempre se cercando de pessoas que realmente queiram ver o nosso crescimento. Olha que lição maravilhosa que você nos deu. Porque muitas vezes, Eracema, pessoas muito próximas a nós, mas muito próximas, são aquelas que mais desmotivam a gente. E você usou uma frase na tua frase final que para mim foi muito tocante. Que exatamente nós temos que nos aproximar de pessoas que nos elevam, que façam com que a gente suba. Porque para baixo já deixa a gravidade que leva. Mas veja, se a gente fosse unir a pessoas que realmente nos puxam para cima, essas são as pessoas certas. Então olha que lugar abençoado que você está e que pessoas maravilhosas que você está. Então, minha parceira, meus parabéns mesmo, sabe? Mesmo. E parceira, vamos lá, e você fez o workshop, fez o curso, teve dificuldade para fazer o curso, minha amiga? Sei lá, o professor usou o linguajar adequado? Por favor, estamos ao vivo e sem nenhum tipo de censura. Se tiver crítica do curso, pode fazer aqui ao vivo, de ser minha amiga, mas amiga para essas coisas. Não, professor, eu não gostei de você. Pode falar que não tem problema. Tá bom? Se teve dificuldade, como é que foi? Não, não teve dificuldade nenhuma. Assim que eu comecei a fazer os cadastros, eu entrei em contato, logo quando saíram minhas seis primeiras nomeações, eu entrei em contato com o professor e o senhor me recebeu de braços abertos e disse que estaria comigo, né? O professor te deu o retorno? Porque se ele não deu, puxa a orelha dele, viu? Com certeza. O professor Rodrigo também. Ah, isso é bem. Então, a gente caminha junto, né? E tem todo o apoio, o retorno, esse pauta que realmente é feito a propaganda no curso, é aquele caminhar junto. E a gente consegue, né? Com muita paciência, sem querer queimar etapas, ser precipitado. Outro dia, o professor postou um vídeo de uma abelha foi borboleta, não me importo bem. Eu achei super interessante que nós somos imediatistas, queremos antecipar as coisas. E aquele vídeo, de uma certa forma, está falando que a gente não deve, tem que ir degrau por degrau. com muita paciência. É como a natureza, né? Eu que sou um estoico, eu sigo a corrente filosófica e estoica do imperador Marco Aurélio de Roma, antiga, e ele dizia que exatamente nós temos que acompanhar a natureza. Não apenas o ciclo da natureza, mas o ciclo do dia, o momento certo, e tudo tem o seu tempo certo. E pegando esse tempo, aí você fez o curso, graças a Deus, o que te chamou a atenção no curso foi exatamente o que, parceira? Além, enfim, do conteúdo, foi esse acolhimento que a gente costuma dar? Foi isso que fez a diferença? Sim. Sim, eu nunca fiz nenhum curso nessa área, né? Não poderia estar equiparando. Mas a atenção que é dada, essa coisa, o acolhimento que é dado, é um diferencial, né? de poder não saber de nada, como já disse o professor, e descobrindo, vocês me guiando, ajudando, me estimulando a pesquisar, né? E além de tudo tem isso, que às vezes a gente quer tudo prontinho. O professor é chato, né? O professor pede para você pesquisar, né? Isso, pesquisar, né? Estimula, isso é muito bom. E a gente aprende, né? Não, o professor é chato mesmo, eu sei disso. Esse professor é da... Ele pede para correr atrás, porque como peritos, nós somos investigadores. Então, se a gente... Não adianta receber nada de mão beijada, porque não vem. A gente tem que correr atrás. E esse ir atrás, minha parceira, como é que você fez, Irassema, o cadastro? Você fez apenas em Sergipe? Ou você fez cadastro em outros estados também? Fiz em outros estados. Fiz em Rondônia, eu recebi a homologação há poucos dias. Ótimo. É Distrito Federal, São Paulo... Boa! Santa Catarina, você fez? Santa Catarina, não. Está bombando. Está bombando, né? Está. O que a gente recebe... A bola da vez é Santa Catarina e Minas, tá? É, né? Santa Catarina e Minas. Então, você fez... Desculpa, você fez Sergipe, Rondônia... Sergipe, Rondônia, Goiás, Minas, São Paulo, Distrito Federal... Sim. Sim, até agora. E Sergipe. E Sergipe. Perfeito. Isso... Pois não, Rondônia. Não. Então, eu estou elaborando uma forma de fazer chamadas melhor para apresentar o meu trabalho, né? E quero nesses outros... Nesses outros PJs aí para estar entrando também. acompanhando o pessoal do grupo. Boa, parceira. Porque a ideia... Você que já tem... Veja, você pegou o certificado quando, Irassema? Você lembra? Foi em outubro, né? Foi em outubro, agora, de 2021. Outubro. Isso. E aí você fez o cadastro. Do momento que você fez o cadastro, quando você recebeu a primeira nomeação? Foram seis nomeações em um dia só. Eu fiz o cadastro, quando foi homologado, foi oito dias. E oito dias eu já recebi. Porque aconteceu a homologação e tudo, e eles mandaram em um dia só a seis... Então, peraí. Quando você fez o cadastro e foi homologado, oito dias depois, ou seja, uma semana, você já recebeu seis nomeações num dia só. Num dia só. E, parceira, você que é da turma de outubro, então, outubro, novembro... Novembro, outubro e novembro, dois meses. Quantas nomeações você já tem, minha querida? Hoje eu já fui nomeada, estou na décima quinta. Décima quinta? Em dois meses, minha amiga? É isso aí? É isso. É isso. Ai, que bom, que bom ouvir isso. Muito bom. E, além do cadastro, você fez mais alguma coisa? Você ligou na vara? Porque eu encho o saco de vocês lá no grupo, você sabe disso, né? Você ligou na vara? Você mandou e-mail? Você fez alguma coisinha assim? Sim, sempre ligo. Ligo na vara, pergunto como que eu tenho que agir, como a orientação que o professor dá. Seguindo da forma bem simples e eles vão acabando, abrindo, mostrando o caminho mesmo que a gente tem que seguir. Então, é mais fácil. Às vezes, ficamos afobados e queremos que aconteça e fica sem saber, para até de ouvir, né? Mas aí, se seguir direitinho, é só seguir o mestre, né? E aí, a gente consegue chegar assim. E também, professor, depois que eu fui nomeada e que realizei alguns laudos, né? A primeira diligência que eu fui fazer, fazer coleta, o diretor do fórum me ligou, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria ser colocado entre as peritas mais atuantes do Estado. É claro que você deu um sim e sou mono, né? Eu ainda perguntei, né? Se era normal acontecer isso. Eu ainda fiz uma pergunta e o professor disse, não, aceita. Então, aí, ele já me colocou. Foram quatro peritos e eu estou entre eles. Isso é bom demais. Iracema, quando você liga na Vara, você é bem atendida? Como que os cartorários te atendem lá, parceira? Você se identifica como perita e como que é o atendimento deles? Porque o pessoal tem dúvida também, porque o pessoal acha que juiz, escrevente de cartório não olha pra gente, né? Como é que foi o seu, vamos dizer assim, o seu contato com a Vara? Muito bom. Muito bom. São bem receptivos, educados, né? E o interessante é que passamos a ser chamados de doutora, né? A doutora é muito interessante. Muito legal, muito legal. Eles me recebem muito bem. Estão bem... Você chegou aí presencialmente em alguma Vara ou todo virtual até então? Não, já fui presencialmente. E foi bem acolhida, foi bem recebida? Tem, exatamente. Separa uma salinha e tudo. Tem até salinha, né? Tem salinha pra gente, tem salinha pros peritos, claro. Tem, tem tudo isso aí. Pra que a gente possa colher a assinatura das partes com calma, não tem problema nenhum. Tem alguns fóruns que não tem, mas a grande maioria tem. Eles deixam disponível e é bem acolhido, né? E, claro, que tudo depende também da tua educação, né? Você é uma pessoa extremamente solista, educada, e é empatia, né, um grande espelho. Então, as pessoas te tratam exatamente desta maneira. É uma troca. É uma troca. Parceiro, qual que é o valor de honorário que você está programada a receber dessas perícias que você fez? Foi de R$ 626,00, que é o teto, sabe, né? Que é justiça gratuita, né? Isso. Isso, justiça gratuita. Tá. E agora, recentemente, eu recebi um e pediu pra eu enviar uma proposta de honorário. Opa! Enquanto você mandou o parceiro. Então, aí eu estou analisando, eu pedi até a ajuda da Samuel, porque eu não quero ir além do valor, porque eu estou começando, né? Tem que ir devagar, né? A gente está analisando que é pra eu enviar pra eles, né? Pra que não colocaram, não arbitraram nenhum valor. Então, eu não quero nem estar além, né? Tem que estar dentro do que é pago. Eu tenho que fazer essa pesquisa, né? Primeiro e pra depois encaminhar. Tá. Então, posso dar uma dica pra você e pra todos que estão aqui assistindo? Quando a gente vai dar um valorzinho, qual que é a ideia? Primeiro se baseie pelo valor da causa. Porque o valor da causa pode ser, tipo, mil reais ou pode ser um milhão. O trabalho nosso vai ser o mesmo. Ou o valor da causa sendo um real ou um milhão. E aí, é legal ligar exatamente e falar com o diretor da vara. Ligar mesmo. se apresentar como perita e dizer exatamente que por se tratar de um pedido feito pelo juiz, qual que é a média que se paga pra perito dentro daquela situação que está sendo apresentada? o diretor já vai te dar um número certinho pra você. Sabe? Bom, bom. Aí, é batata. Sabe? Batata. Claro que a gente parte daquele princípio de 350 reais por hora atividade, mínimo 10 horas, 3.500. Mais ou menos esse é o nosso parâmetro pra aqueles que não são da justiça gratuita. Mas analise o processo. Se for uma ou duas assinaturas em que todos os elementos já estejam no processo, fantástico. E me conta uma coisa, parceiro, outra dúvida e medo que o povo tem. Quando você, você já falou que foi no fórum e você foi colher a assinatura das pessoas, foi isso? Sim. Como é que foi? Como é que você aprontou? Porque eu não sei. Eu não sei dessa história. Então, você conta pra lá. O que você aprontou? Como é que você conseguiu isso? Então, eu liguei lá, agendei, né? Fiz a petição do agendamento e chegando lá, fui recebida pelo diretor e me levou, né? Como eu disse, em uma sala. O advogado das partes chegou também. Ficamos ali reunidos e tudo. O periciado chegou lá, se apresentou, eu me apresentei, né? Eu não me nasci, eu não fui perito e tudo. E seguimos, pronto, começou a coleta. Tudo muito simples, tranquilo, né? Cada vez que me ofereciam água e café, não, né, professor? Nunca. E te ofereceram, Jacema? Ah, café, água, de alguma coisa, eu sempre passava. É mesmo? Você foi cantada, então, professor Jacema? Isso, infelizmente, acontece, né? Eles tentaram, vem, Pirita, vamos pra cá, vamos pra lá, tentaram fazer alguma coisa nessa linha? É, fica, tipo, tá pensando em alguma coisa, tô disponível, é aquela coisa, né? Aí você colheu a assinatura, cada um foi pra um lado e não teve maiores problemas nesse sentido. Isso, exatamente, terminou a coleta e... Boa, parceira, boa. E qual que foi a sua experiência, Jacema, pra fazer o primeiro laudo? Porque até então você se deparou com um processo na tua frente, ou melhor, seis, né? Uma vez, só seis processos e você falou, meu Deus, e agora eu vou ter que fazer um laudo pra cada um. Como que foi a sua experiência nesse primeiro laudo, minha parcerona? O que você sentiu? Como é que você fez? Como é que foi? Então, eu fui lá no material, né? Oferecido pelo grupo, disponível, tem o modelo e eu fui seguindo ali direitinho e começando a ler claro que entrei em algum contato com o professor, fiquei desesperada, né? Entrei em contato, mas depois me acalmei, respirei e fui seguindo os passos, olhando, analisando, o que tinha que ler no processo, né? Tá aí adicionando as informações e cheguei às conclusões e cada vez que terminava o laudo eu encaminhava pro professor, né? Até hoje eu faço isso, encaminho, mais um. O professor tá corrigindo, tá mandando pra você? Pode falar a verdade, pode falar a verdade. Se não, puxa a orelha do professor. Não, não, tá assim, tá assim, direitinho. os seus laudos são maravilhosos, Iracê, seus laudos são muito claros e você vê que a cada laudo que você encaminha, um fica melhor do que o outro, o modelo fica o mesmo, mas você consegue identificar em cada assinatura alguns pontos que sejam mais próximos, sabe? Em cada laudo que eu vejo, eu vejo que você pega um pontinho, o ataque, o arremate, a inclinação oficial, a pressão e você pega os pontos que são imprescindíveis daquela assinatura e isso é só a experiência que nos dá, parceirão. E é um eterno aprendizado. Com o tempo, a gente olha, sabe, Iracê, e já identifica os pontos daquela assinatura, mas conforme o tempo vai passando, o olhar vai ficando muito mais treinado. E eu vejo que a cada um desses 15 laudos que você fez nesses últimos dois meses, um tá melhor do que o outro e eu, em público aqui, eu quero te parabenizar, minha amiga. Muito obrigado, viu? por ter escolhido a Jus Experte, por ter aceitado esse convite aqui de bater um papo e esclarecer essas dúvidas da galera. Enfim, eu só tenho, assim, gratidão por você e dizer que aqui você tem um amigo eterno e que você ganha muito dinheiro e que você venha, São Paulo não é muito turística, né? É mais fácil ir para Caju, né? Do que você vir para cá, mas quando vir aqui para São Paulo, por favor, venha aqui na escola, tome um café conosco, aí esse café pode tomar, não tem problema nenhum, almoce com a gente e tenho certeza que você será muito bem-vinda e eu passo para você aqui para as suas palavras finais, minha querida amiga, mas já te agradecendo e muito feliz por você estar aqui. Professor, eu que sou grata, viu? então é isso aí, pessoal, a gente tem que ter perseverança porque a perseverança produz a experiência, né? E aí a experiência, a gente no dia a dia buscando sempre, fazendo novos cursos também, né? Aprendendo, cada dia uma palavra nova, mesmo na área do direito, se eu não conhecia, conhecia algumas, vou sempre descobrindo, procurando significado, e avançando a todos os dias. Eu desejo a todos muita paz, saúde e força, vamos lá, fazer os laudos e avançar aí nesse mercado. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Deixo pela coisa, a tua mãe, onde quer que ela esteja, com certeza ela está muito orgulhosa de você. Onde quer que ela esteja e com certeza ela está num lugar muito bom porque ela sempre te incentivou, te deu amor e te deu oportunidade. Então, onde quer que ela esteja, minha querida, ela está com certeza muito feliz, assim como eu estou aqui também. Um beijo no seu coração, minha querida amiga. Obrigado por tudo. Obrigada. Obrigada. Um beijo a todos, pessoal. Fiquem bem. Valeu. Obrigado.